Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Deusas Instagram Biografia. Hoje vamos falar sobre uma linda modelo. Pensa numa mulher bonita, pensa numa loira, de cabelos curtos, de olhos azuis. Uma das mulheres mais bonitas e lindas do Instagram. Ela também é muito famosa no TikTok, com bilhões de visualizações. No Instagram, ela tem mais de 550 mil seguidores, galera. O nome dela é Fê Souza. Ela é uma modelo de 24 anos, carioca, mora no Rio de Janeiro. Ela tem um TikTok, que é o FêSouza.S, com mais de 2 milhões de seguidores. Ela adora roupas fashion. Ela tem um cabelo curto. Ela é mãe de uma filha. Ela adora praia. E realmente é uma mulher fantástica. O seu rosto, ele é muito marcante, porque ela tem um olho muito claro. Isso chama muito a atenção a sua beleza. Então, quem não conhece a Fê Souza, vai ficar conhecendo hoje. Uma linda gata carioca, que veio aqui nos presentear com a sua beleza. No canal, Deusas Instagram Biografia. Olha, esta modelo, realmente, eu considero uma das mulheres mais lindas do Brasil. Bom, meus amigos, ela também adora fazer academia e fazer exercício. E passear com o seu marido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe o vídeo. Um beijo enorme para vocês, do gatinho. E um beijo especial para a Fê Souza. Esses olhos azuis mais lindos do mundo. Um beijo do gatinho, Fê Souza. Miau. Um abraço a todos e tchau.